Música Nesta terça-feira foi analisada a mensagem que autoriza o Estado a contratar a operação de crédito até o valor de 200 milhões de reais junto a instituições financeiras nacionais e internacionais. A garantia para o empréstimo será da União e os recursos serão aplicados em medidas para reestruturação administrativa de setores do governo. Na justificativa do projeto, o governador cita o pagamento de gastos com a demissão de servidores de empresas que serão extintas e diz que algumas atividades não são mais relevantes para o Estado. Outras funções serão substituídas pela iniciativa privada. Uma das emendas incluídas no texto final assinada pelos deputados Jânio Mendes, Marta Rocha e Luiz Martins preserva as universidades estaduais da reestruturação da administração pública do Estado. Nossa emenda nada mais é para que nesse programa de reestruturação administrativa, que só a palavra nos assusta, porque tudo que o governo apresenta nessa casa é para desestabilizar as empresas públicas e punir os servidores que, em hipótese nenhuma, isso alcança as universidades estaduais. Outra modificação diz que as fundações Leão XIII, a Fundação para Infância e Adolescência, a Faperge e a CCERG não poderão ser extintas pelo poder público. O texto é dos deputados Márcio Pacheco, Tio Carlos e Carlos Osório. Essas autarquias são fundamentais na garantia de direitos das nossas crianças, dos adolescentes e outras mais. Então, nós ratificamos, colocamos essa emenda justamente para garantir que o governo não vai extinguir essas autarquias. No expediente final, o deputado Luiz Paulo disse que o repetro deve ser discutido e que o Rio de Janeiro não deve aceitar a regra do jeito que está. O repetro é o sistema de tributação especial da cadeia do petróleo. Nós precisamos buscar o caminho do meio. O caminho do meio é o entendimento. E o que é o entendimento? É se querer o repetro, mas se querer o repetro por algumas condições. Por exemplo, é necessário que a gente recupere as perdas que nós tivemos de 2013 a 2017, onde a Petrobras e outras petroleiras venderam óleo para as empresas do seu próprio grupo econômico no exterior a preços menor que o de mercado. E informou esses preços à ANP. E lá fora, venderam a preços de mercado. Já o deputado Carlos Osório defende que o Estado deve aderir de forma integral ao repetro. Os estudos da Agência Nacional de Petróleo mostram que com o repetro aprovado nós temos a oportunidade de destravar 170 bilhões de dólares em investimentos já contratados e mais 30 bilhões nos novos leilões que ainda serão feitos. Isso vai gerar emprego, renda e também arrecadação para os nossos estados e para o nosso município. E o deputado Flávio Serafini defendeu a aprovação do projeto que institui o 28 de março como o dia da memória, verdade e justiça na rede estadual de ensino. O dia 28 de março é o dia da morte do estudante Edson Luiz, um símbolo da repressão durante a ditadura militar. O que esse projeto pretende é que todo 28 de março seja lembrado nas escolas como um dia de memória, verdade e justiça. Ou seja, como um dia onde as escolas possam trabalhar o que foi o período da ditadura civil militar no Brasil em termos de violência, de terror do Estado, de tortura, de morte, de desaparecimentos para que a gente tenha vivo na memória das novas gerações de que é fundamental consolidarmos no nosso país a democracia, os direitos humanos para a gente nunca mais voltar a viver momentos como o que a gente viveu na ditadura militar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto